Olá, começa agora a agenda da TV UFIS. Confira os nossos destaques. Tem musical Capixaba neste fim de semana no Teatro Universitário. O espetáculo Anjos e Abacates conta a história de quatro crianças de uma cidade do interior que tem um dia de diversão num quintal onde tudo pode acontecer, inclusive o Primeiro Amor. O musical será apresentado sábado às seis da noite e os ingressos custam 20 reais. Nesta sexta e sábado, o Cine Metrópolis recebe a mostra Cinema de Bordas, uma parceria da Secretaria de Cultura da UFIS com o Festival de Cinema de Vitória. A mostra apresentará filmes com estética mais caseira, bem distante do circuito comercial. A sessão começa sempre às sete da noite e a entrada é gratuita. Confira agora os destaques da agenda acadêmica. Você já pensou em aprender chinês? O Centro de Línguas da UFIS está com inscrições abertas para turmas iniciantes de nível médio, além de uma turma para a caligrafia chinesa. As vagas são limitadas e as informações você pode encontrar no telefone 4009-2880 ou 2875. O Departamento de Medicina Social da UFIS realiza entre os dias 19 e 21 de agosto o primeiro seminário de Paleopatologia, ciência que estuda as doenças que podem ocorrer nos ossos de animais e humanos. O seminário acontecerá no Campos de Maruípe e será o primeiro realizado com essa temática no Estado. Informações pelo telefone 3335-7225. 19 a 20 de agosto acontece no Amfiteatro do CCHN no Campos de Goiabeiras o sexto seminário de Sociolinguística. Informações e inscrições no site sociolinguística.ufis.com E esta foi a Agenda da TV UFIS. Até a próxima! O UFIS na TV fica por aqui. Para sugerir pautas e saber mais sobre a TV UFIS, acesse nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho